Oi, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta, Leopão? Eu conto que hoje é quinta-feira, dia 20. E aí, vamos escrever mais uma página da nossa história? Ó, mas não pode escrever a lápis não, viu? Tem que ser a caneta. Errou? Já era. Enquanto eu vou tomar a minha Ibirá, mineral e alcalina pH acima de 10, você conhece os meus parceiros da caminhada. Roda aí! Roda aí! Roda aí! Para pra pensar Você acha que a gente pode acreditar em tudo que a vida nos oferece no futuro? Sim ou não? Ou você acha que isso tudo é repetir o que fizemos ontem e hoje? Mas se a gente prestar atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual o outro Hoje quinta, vinte Jamais vai ser igual a quarta, dezenove ou até mesmo sexta, vinte e um Cada manhã traz uma benção escondida Uma benção que só pode ser usada hoje, hoje, hoje Não se pode guardar, nem desaproveitar Se não usarmos esse milagre hoje, vai se perder Esse milagre está nos detalhes do cotidiano É preciso viver cada minuto, porque ali encontramos saídas De confusões, de alegrias, dos nossos bons momentos A pista correta para a decisão que vamos tomar, viu? Eu acho, não sei você, mas nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior Que todos os dias são diferentes Porque nós, na verdade, estamos sempre numa constante Sempre numa constante mudança de processo, concorda? Ó, um pensamento Os mestres dizem que, espiritualmente falando, a gente é solitário Mas por que vivemos juntos? O discípulo respondeu Vocês estão juntos porque o bosque é mais forte que uma árvore, do que uma árvore só O bosque resiste ao vento, além de ajudar o solo a ser fértil O que faz uma árvore forte é a raiz Mas ela não pode fazer nenhuma outra planta crescer O mestre ainda concluiu Ter o mesmo propósito, deixar cada um Cada crença ser o caminho Dos que comungam com ele ali, ó, com Deus Mas na verdade eu acho que o que precisa dar pra gente É a gente acreditar mais nas coisas, viu? Ó, eu por exemplo Acredito na força anterior, no amor Acredito nas pessoas ainda Acredito que todo mundo merece uma segunda chance Que todos nascemos bons Na força da natureza Acredito que o bem sempre pode vencer o mal Que tudo se transforma através do amor Acredito que se acreditar Acredito em quem se acredita Acredito no fim, viu? O que todo mundo quer é ser feliz Acredito no Pai amoroso que torce por nós Cada um de nós de um ano único Que pra todas as perguntas existem respostas Acredito Na amizade, na harmonia, na verdade Acredito que possa ser feliz a cada dia E tô sendo Mas, mais que tudo isso Que eu posso aprender mais a cada dia Não só com a caminhada Com a visita dos meus clientes do vídeo já localizado Ou com as transmissões do futebol vivo Do meu aplicativo Às quartas e aos domingos Ou até mesmo Com novas amizades Acredito até Em amizade pós-namoro Você acredita? Eu acredito Ó, deixa eu mostrar essa imagem aqui, ó Vou dar uma melhorada na qualidade Da claridade, ó Esse aqui é o Parque Campolim Olha aquele lugar gostoso Choveu pra caramba essa madrugada E amanhã tá bonitona assim Tá ventando um pouco Não sei se você tá notando pelo microfone Mas, ó O que a gente não pode duvidar Do valor da vida, né Da paz, do amor Do prazer de viver Enfim De tudo que faz a vida florescer Duvide de tudo Que o compromete, viu Duvide do controle Que a miséria, a sendade Egoísmo, a tolerância A irritabilidade Exerce sobre a gente Vamos usar a dúvida Como ferramenta Pra fazer Higiene do delicado Palco da sua mente Com o mesmo empenho Com que você faz Higiene bucal Eu acho que a Maior prepotência De nós homens Eu tô generalizando, tá De nós homens e mulheres É acreditar Que as leis A sua moral São correspondentes Ao bem da vontade De que vem de Deus A segunda maior prepotência É afirmar Que elas não são Sobramente a vontade De Deus Nada pode afirmar, viu A gente não tem certeza De absolutamente nada Para o cético Tudo São apenas suposições Pro crente Questão de fé Fé ou suposições Certeza? Será? Outra coisa A gente se conhece Há pouco tempo Aqui pelas caminhadas Mas pela minha idade Tantos anos de rádio De TV Eu tenho defeitos Vivo ansioso? Um pouco Fico irritado Algumas vezes? Às vezes Mas nunca esqueço Que a minha vida É a maior empresa do mundo Eu posso evitar Que ela inclusive Eu vá à falência Ser feliz É reconhecer Que vale a pena viver Apesar de todos Os desafios Incompreensões E períodos de crise Ser feliz É deixar de ser Vítima dos problemas Se tornar o autor Da história Da própria história Atravessar desertos Fora de si E ser capaz De encontrar Um oásis No recôndito Da sua alma Bonito isso, hein? Mas acima de tudo Agradecer a Deus Cada manhã Pelo milagre Olha aqui Quinta Dia 20 Choveu muito Aqui na minha região Olha que manhã Bonita Então, ser feliz É não ter medo Dos próprios sentimentos Saber falar de você É saber falar de você De si É ter coragem Para ouvir o não Você tem coragem De ouvir o não? Eu já ouvi vários Dia a dia Você é minha filha maior Carol, 21 anos Falou Pai Ela fala Papai Obrigado por vários não Que você me deu Falei Sério, Carol? Como assim, filho? Ah, vários não Você me deu, pai Você não tem ideia O que você me livrou Que bom Então, às vezes A gente para para pensar É ter segurança Para receber uma crítica Mesmo que injusta, viu? Eu acho Já há algum tempo Que é preciso abandonar Um pouco Aquelas roupas sujas Sabe? Que tem a forma Do nosso corpo Esquecer os caminhos Que levam Mesmos lugares Você está fazendo O mesmo caminho Que leva ao mesmo lugar? Ó É tempo de travessia E se não ousarmos Fazê-la Teremos ficado Para trás Para sempre As margens Ó As margens Com essas caminhadas aqui Com esse papo A gente vai aprendendo Eu aprendi Através da experiência Amaga Na suprema lição Controlar a minha ira E torná-la Um calor Que é convertida em energia A nossa ira controlada Pode ser convertida Em uma força Capaz de mover o mundo Sabia disso? Mesmo por quê? Eu não sei a sua idade Eu Aqui 20 anos Mais ou menos Você vai estar arrependido Pelas coisas que não fez E pelas que fez Não, peraí Vou explicar Presta atenção Daqui uns 20 anos Você vai estar Mais arrependido Pelas coisas que não fez Do que pelas coisas que fez Então solte as amarras Afaste do porto seguro Agarre o vento E suas velas Explore Sonhe Descubra Ainda dá tempo Existem milagres Não sei se você acredita Mas existe O milagre não é Dar vida ao corpo extinto Ou luz ao céu Ou alinquência ao mundo Nem mudar A água pura Em vinho tinto Milagre É acreditar em tudo isso Que a gente vê O que falam O que a gente vai descobrindo Aos poucos Existem Duas épocas Eu penso Infância e a velhice Em que felicidade está Uma caixa de bombons Chegou a de chocolate É Para pra pensar Tudo que fazemos Na arte Na vida A copa imperfeita É o que pensamos em fazer Concorda? Desdiz Não Só A profecia externa Mas são a profecia Externa e interna Não fale a regra Do que era pra ser A regra do que julgávamos Que poderia ser Nós somos ocos Não por dentro só Senão também por fora Várias da antecipação E da promessa Viu? A vida da gente É uma jornada Não leva Assim um destino Exatamente Mas sim uma transformação O mundo Ele vai quebrar O coração da gente Em dez formas diferentes Sabia? É isso Isso é garantido Não dá pra explicar Mas as loucuras Dentro da gente Adivinha em você Essas coisas que Vêm acontecendo Comigo até hoje Eu me declaro como Um cara sortudo Viu? Aprendi muito Viu? Com quedas Tropeços Amores que não deram certo Ou pensamentos Aparentemente que eram meus E depois eu descobri que não Descobri que As pessoas mais diferentes De ser amadas Normalmente São as que mais Precisam de amor O sentido da vida É descobrir a liberdade Das inúmeras prisões Que a sua vontade Te oferece É como um lema Como eu poderia falar? De manhã é difícil Lembrar algumas coisas Vou fazer que seja uma regra Não diga tudo o que sabes Não faça tudo o que pode Não acredita em tudo o que ouves Não gaste tudo o que tens Sabe por quê? Quem diz tudo o que sabe Quem faz tudo o que pode Quem acredita em tudo o que ouve Quem gasta tudo o que tem Muitas vezes Diz o que não convém Faz o que não deve Julga o que não vê E gasta o que não pode Você tem um tempinho? Posso repetir? Mas antes de repetir Deixa eu mostrar essa imagem aqui A chuva trouxe toda essa sujeira do lago aqui E tem um passo ali tardinho Solitário Dá uma olhada Ah, que dói Você tem um tempinho? Não diga tudo o que sabes Não faça tudo o que podes Não acredita em tudo o que ouve E não gasta em tudo o que tens Por quê? Quem diz tudo o que sabe Faz tudo o que podes Acredita em tudo o que ouve Quem gasta tudo o que tem Muitas vezes Diz o que não convém Faz o que não deve Julga o que não vê E gasta o que não pode Falei com alguém aí? Ó, pra fechar Eu acho assim Tudo na vida Não acontece Acontece em função do melhor Concorda? O bom é acreditar Que a amargura de hoje É com certeza Uma sementinha da alegria da manhã Bem Agora aquela passadinha Básica Na rede social Pra saber quantas pessoas Estão fazendo aniversário O que estão postando Aniversário de hoje Ó Nome da Alphapolo Fábrica de camisa Polo Fábrica do P ao GG5 Tá precisando fazer um uniforme? Uniforme da empresa Faz assim ó Manda no inbox Aqui ó Vou pedir pro Marcos Pereira Te ligar Com certeza você vai gostar Camisa Polo né? Agrada todo mundo né? Ó Alphapolo Ainda mais Alphapolo Fábrica do P ao GG5 Ou seja Você tem um cara grandão aí Que trabalha com você Por ser um uniforme grandão? Vai atender o grandão E o pequenininho Alphapolo Hoje é 20 Quinta Quem faz aniversário hoje hein? Quem tá passando Pra terceira idade? Deixa eu dar um beijo E parabéns Pras pessoas Na minha rede social 14 pessoas hoje Vão comer bolo Lá de casa Tão ficando mais velhos Soraya de Campos Alencar Soraya Parabéns Juliana Passim Oi Ju Lígia Mocellin Oi Lígia Parabéns Mariane Dalsin Mariane Parabéns Adriana Lopes Oi Adri Parabéns Mônica Nascimento Oi Mônica Parabéns Elaine Acrani Elaine Parabéns Apresentadora Tô acompanhando você também Viu Adri A Elaine Parabéns hein Keila Cristina Mesquita Keila Parabéns também Aline Coelho Parabéns Alessandro Santos Ale Saudade Mogi das Cruzes Saudade de Mogi Viu Ale Saudade de um amigo Aí viu Fazendo aniversário Também Sofinha Mackenzie Parabéns Sofia Sérgio Patrick Pô Sérgio Parabéns hein Destaque do jornalismo Muitos anos na Band Patrick Amina Azevedo E também Eu vou ficar com Nina Azevedo O seu sobrenome É difícil falar Não consegui falar O seu sobrenome Bom Ficaram Nina Azevedo Parabéns Nina Elaine Polidoro Oi Elaine Parabéns Sinto-se todos aí Abraçados e beijados Nessa quinta Vinte Vão comer bolo Lá de casa É uma loja de bolo Caseiro Viu Navega depois aí Lá de casa Bolo caseiro Sorocaba Bem Pra fechar Uma navegadinha No Instagram Facebook O que os amigos Estão postando Irineu Toledo Aproveita que outro dia Como hoje Você não vai ter nunca mais A gente estava falando Aqui agora há pouco Vinte e quinta Aproveite que outro dia Como esse E hoje Você não vai ter nunca mais Viva bem esse dia Goze bem O dom da vida E desculpa que o prazer É aí Imanente Palavra essa Imanente Está em tudo Se você conseguir perceber Se você precisar chorar Chore Pragueje Blasfeme Mas ó Por pouco tempo O mínimo possível Para desabafar Mas faça isso Que ninguém perceba De preferência Faça isso Diante do espelho Só para você Ver a cara Que sua raiva tem Não Não descarregue Sua ira Sobre ninguém Viu Primeiro Porque ninguém merece Segundo Isso não dá certo E nunca levou Ninguém a uma felicidade Ou um final feliz A ira Só garante O final Tente evitar Que as suas contrariedades Se torne rancores Ó Pra você Tente evitar Que as suas contrariedades Se torne rancores A única vítima do transtorno A única vítima do transtorno 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 mental E dos pensamentos intrusos Que sua carreta Será Você mesmo Melhor deixar Pra passar Viu Isso não quer dizer Que você deve ficar Requentando sentimentos Expectativas Expectativas E parcerias Que já azedam Ou já azedaram Não perca a chance De aproveitar Os revéses As trombadas Acidentes De percurso Pra uma boa reciclagem Ou Atualização Dos seus problemas Emocionais E mentais Deixe os preparos Pra novas aplicações Talvez não julgue Ajuda em nada Viu Pro passado Mas vai ajudar muito Pra você programar O futuro O Erineu É apresentador Da Rede Transamérica Faz um programa Até as 8 Com Carlos Garcia Chama Positive C Bom Muito bom Viu Bons textos Deseja feliz Dia novo Pra gente Então Ele fechou Repetindo a frase Do texto Talvez isso tudo Que eu falei agora Do texto Talvez não ajude Em nada A mudar o passado Mas certamente Vai ajudar muito Pra determinar O seu futuro Reflexão da vida Perdoei erros Imperdoáveis Tentei substituir Pessoas insubstituíveis E esquecer Pessoas inesquecíveis Já fiz coisas Por impulso Já me decepcionei Com pessoas Que nunca pensei Que ia decepcionar Mas Também decepcionei Alguém Já abracei Pra proteger Já dei risada Que eu não podia Já fiz amigos eternos Amigos que nunca mais vi Amei E fui amado Mas também fui rejeitado Fui amado E não amei Já gritei E pulei De tanta felicidade Vivi de amores Fijuras eternas Quebrei a cara Várias vezes Chorei Ouvindo música E vendo fotos Liguei Só pra ouvir Uma voz Me apaixonei Por um sorriso Já pensei Que tinha morrido De saudade Tive medo De perder Alguém Especial E perdi Mas vivi Ainda vivo Não passo pela vida E você não deveria passar Viva Bom mesmo É ir à luta Com determinação Abraçar a vida Com paixão Perder com classe E vencer com ousadia O mundo pertence A quem se atreve E a vida Muito pra ser Significante Concorda? Vou tomar mais um pouco Da minha Ibirá Passar no espaço Ibirá Que fica aqui em Sorocaba Um lugar muito gostoso Produtos vegano Produtos naturais Além de vender Essa maravilhosa água Ibirá Mineral e Alcalina Pegar acima de 10 Que está aqui Todas as manhãs comigo Tá bom? Um abraço Se cuida Precisa Você sabe Eu estou aqui Parque Campolim Faça chuva Faça sol No Parque Carlos Alberto de Souza Também esse parque aqui Tem o nome do pai Do meu amigo Paulinho aqui da Real Um abraço Tchau Se cuida Vamos aí Vamos virar essa página do dia Você escreveu Você escreveu com pimenta Não vem que você gosta De ir com lápis Se apagar O que você falou Deixa a corra Não vai de fazer fofoca Não leva a fofoca pra frente Tchau Não vai de fazer fofoca pra frente Não vai de fazer fofoca pra frente Não vai de fazer fofoca pra frente